Hora do WhatsApp, DDD3399111443, sua mensagem aparece aqui. Oi, Nico, boa tarde, sou a Cláudia do Teoflotone. Oi, Cláudia, sou o Nico. Eu sou do Teoflotone também, sabia, Cláudia? Sou cidadão honorário de lá na manhã. Herador Gabriel Gusmão apresentou lá e a Câmara provou por unanimidade. Foi um festeiro lá. Manda um abraço pra minha filha e minhas netas em GV, no bairro Tiradentes. Diz que as amo muito. Você não mandou o nome das suas netas? Netinhas da Cláudia Ferraz, vocês que estão no bairro Tiradentes. Vou falar um negócio pra vocês. Essa vó de vocês aí ama vocês demais, tá? Amamos muito. Tá morrendo de saudade de fazer comida pra vocês. Um fim de semana, vai lá ver a vovó. Vai. Aproveita e traz lá um carne de sol pra mim. Pega com o Fantone lá. Né, lá, mãe? E pra você, diz que as amo muito. E pra você, meu apresentador... Sou apresentador dela. Meu apresentador nota um milhão. Um dia abençoado. A audiência é... Que simpatia, né? Obrigado pelo carinho. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Saiba que todos os dias estou ligadinho no BG. Ah, eu sei. A Neia. Deus abençoe cada um de vocês. Neia de Tambacuri. Nunca me abandonou. Essa não. Essa não. Os me dengiaria. Tem que deixar o sinal lá em Tambacuri. Cortando a alta. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no melhor BG. Terça. Foi aniversário do meu pai. Ele fez 60 anos. Manda abraço pra ele e pra nós aqui de Patinga. Nildo. É aniversariante. Sula. Davi. E o Eiler. Por que que o Davi tá sem camisa de time hoje? Boa pergunta, né? Tinha que tá com a camisa do América que foi rebaixada ontem. É, hoje ele tá neutro. Diz o meu diretor aqui. Olha, ganhou o presentão. Perfume, né, manê? Perfume e creme. Aí sim, hein? Oi, Nico. Beleza? Beleza, Sebastião. Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã, em Patinga. Hoje é o aniversário da minha esposa, Maria Aparecida. Ela está completando 72 anos. Manda um abraço pra ela. Estamos sempre ligados no melhor Jornal dos Mineiros. Falou, Sebastião. Tá falado. Lá no Canaã, em Patinga. Tem amigos lá no Canaã. Tem. Alô, Gessi. Você me abandonou, Gessi. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Quero parabenizar minha esposa por esta conquista. Que Deus a abençoe. Quero também dizer que eu a amo. Aí, Márcio. Qual que é a conquista? Não. Técnico enfermário de 2023. Ah, eu não sei. Ele está com a... Tá, mas ele está dizendo que foi ela lá. Quero parabenizar minha esposa por esta conquista. Ela que formou. E ele que está com a camiseta? Pode o marido usar a camiseta na formatura da mulher? Pode. Pode. Ela comprou. Uma carne só? Os dois. É isso mesmo. Parabéns para ele. Ele pode usar a camisa sim. A direção falou que pode usar. Vou pegar a camisa da minha formatura de jornal. E vou dar para você usar, tá? Porque eu não uso com esse negócio. Hã? Você usa? Vai querer fazer a reportagem para voar fora com a minha camisa, né? Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou a Carla Braz do Jardim Primavera. Oi, Carla. Ontem foi o Niver da minha filha, Júlia Vitória. Ninguém mais escreve aniversário, sabia? É Niver. Quero dizer a ela. Aí, Júlia. É, quero dizer. Presta atenção aí. Quero dizer a ela que a amo muito. E que Deus continue abençoando a vida dela. Um abraço de toda a família. Do filho dela, Luca. Luca, você sabia que é o mesmo nome do filho do Tomás? Não é Lucas, não. É Luca. É o nome italiano. Gianluca. Luca. Luca. Irmã Sofia. Vô Geraldo. Sr. Antônio e meu esposo, Iago. Diz a Carla. Filha. Você é um presente de Deus que veio para brilhar e somar. E ela fica só mano lá, filho. Hã? Você é tudo que tenho. Somos amigas e companheiros de todas as horas. Eu te amo, filha. Que você continue no caminho do Senhor. Ó. Bençoou, coraçãozinho, beijinho, festinha, bolinho. A Carla. Hã? Essa é a única filha que ela tem? Porque se ela tiver outra filha, ela tá arrumando confusão. Porque ela puxou mais. Hã? Olha lá. A Júlia parece que é. A Júlia é isso que é filha, né? Parabéns, Júlia!